Eu, Nicolas, eu sei por que eu estou aqui. Eu estou aqui condenado por um ex-juiz mentiroso, por um promotor mentiroso e canalha, e por alguns delegados que fizerem inquéritos mentirosos contra mim. Mas o povo brasileiro vai saber a verdade. E saberá que essas pessoas que me acusaram não têm caráter. Utilizaram da justiça para fazer política. E o objetivo principal era não permitir que o Lula voltasse a ser presidente da República desse país.